Bom galera, chegou uma nova atualização no CS2, que hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova opção que agora dá pra aumentar o FPS, tá bom rapaziada? Mas antes de tudo eu vou ler com vocês mais ou menos como que foi a nova atualização do CS2, tá bom? Então vem comigo. Bom galera, a gente tivemos várias correções de bugs e ajustes para todos os mapas enviados, né? Todos os mapas dos jogos. Várias correções para as granadas, molotovs e incendiárias. Várias correções para granadas de fumaças. Indicadores de danos corrigidos por danos de fogo. Rastro de atiradores de primeira pessoa ajustado para refletir a precisão do tiro. Isso aqui com certeza deve ser basicamente o comando R draw trace, né? Alguma coisa assim, eu acho que é, né? Vários ajustes da compensação de atraso. Indicadores de elevação dos jogadores substituídos no radar por direções de visualização. Foram ocorredidas algumas coisas no Premiere Market Make, né? Várias correções de bugs e ajustes nos elementos da Wii. Nos sons, teve algumas mudanças e ajustes de mixagem de áudios. Efeitos de oclusão à distância reduzido para tiros. Passos e recargas. Ligeiro aumento da proporção estéreo. Mexeram no som, rapaziada, resumidamente, né? E galera, o que que acontece? Algumas coisas básicas eles estão mexendo, né? Correções do menu, correções no HUD, essas coisas assim, do volume. Principalmente, mas só que uma das coisas que eles mais atualizaram, que foi em questão do FPS, eu vou mostrar para vocês agora dentro do jogo, tá bom? Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no K-Drop é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNX CSGO. Você pode depositar via Pix, Paypal. Decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade para uma faca para vocês e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom DNX CSGO, preencher o formulário e além da faca eu vou fazer sorteios de brindes para os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então vem pro K-Drop, que é o melhor site de skins de CSGO. Bom galera, estamos aqui dentro do CS, né? Como vocês podem ver, é óbvio, né? Eles atualizaram uma coisa muito interessante que eu tava sentindo... Precisava atualizar, primeiramente, porque é algo que tava tirando FPS de um monte de gente, isso é fato. Por que a DNX tava tirando FPS de um monte de gente? Porque são coisas inúteis. Muitas coisas no CSGO hoje, no CS2 hoje, de atualização foi muito inútil. Então a gente precisa ver o que é útil e o que não é e o que a Valve pode tirar e não. Eu achei um comentário muito interessante no vídeo que eu postei recentemente de como aumentar o FPS do CS2. Se você não viu, vou deixar aqui o link na descrição pra vocês que é completinho pra te ajudar a aumentar o FPS do seu CS2, tá bom? Mas aí o cara comentou uma coisa verdade. A gente não vai... o CS2 não é como o CSGO era, rapaziada. O CS2 agora tá estilo Arzone. Quando você abaixa a qualidade, abaixa essas coisas, o jogo fica feio. Então, infelizmente, você vai ser obrigado a utilizar uma resolução maior, um gráfico melhor, pra pelo menos ter uma dicção do que você tá vendo e o que você está fazendo, tá bom? Não sei se isso vai continuar, mas a gente espera que não, certo? Bom, agora vamos ver aqui, galera, qual foi a nova opção pra tá ajudando a gente, beleza, galera? Você vem aqui em jogo, novidades, né? Vem novidades aqui. E o que que acontece, rapaziada? Vocês vão ver aqui a AllowAnimateAvatar, né? Que isso aqui é basicamente... Não sei se vocês já viram quando vocês estiverem no jogo, depois vocês dão um observado. Algumas pessoas, principalmente no CS2, tá usando avatar que movimenta, etc. Isso aí, galera, prejudica demais o FPS do seu CS. Porque já não basta o jogo, ainda tem que... O seu PC tem que carregar as configurações dos avatares do pessoal e o pessoal avatar animado, etc. E aqui, galera, você clica aqui, ó, em configurar, tá bom? AllowAnimateAvatar, você coloca não, tá bom, galera? Não, certo? Porque aí, basicamente, você não vai ter problemas com isso, certo? É uma nova opção pra aumentar o FPS, então, creio que o CS2 está com grandes inovações pra chegar. E é o que a gente esperamos. Mas, enquanto isso, rapaziada, o DNX fez um vídeo muito interessante pra aumentar o FPS de vocês. E se esses vídeos estiverem te ajudando, rapaziada, deixa o like e se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a bater os 100 mil inscritos, tá bom? Espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho